O amor de Deus, o gato pegando não existe, eu não vou falar. Não existe, jamais, hein, vai matar o gato. Não pode. Jamais. Então, pessoal, pelo amor de Deus, o gato pegando não existe. E tem gatinha com ração de cachorro. Jamais. Não pode. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se o gato pegando a ração de cachorro ou o achou pegando a ração do gato, o gato vai morrer primeiro por falta de proteína e o cachorro vai morrer depois por excesso de proteína, porque não é não, né? Com certeza. Não pode. Não pode. Não.